Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu trouxe essa caixinha aqui, a gente vai fazer o teste, ela acaba em 6 docinhos, né? Olha aí, tem a versão dela sem o visor na tampa e tem essa versão que tem o visor na tampa, ela não usa cola, é pra folha A4, as medidas dela é 12 por 8 por 4 na altura. A gente fica até o final do vídeo pra você ver e ela tem também na versão pra cortar acetato, né? Que é uma lâmina diferenciada e a serrilha para dobra. A gente tem aqui ó, o registro para a folha A4, essas borrachas mais altas aonde você encaixa a folha, se caso você for fazer a personalização. Aqui tem as forminhas também se você necessitar para utilizar aqui dentro. Aqui ela já saiu cortada e vincada, no caso ó, a versão com janela é só para papel, né? Agora é só você montar. É de fácil utilização, né? E já sai pronta aí pra você já vender, né? Pro seu cliente ele pode montar lá na casa dele. Aqui é só dar uma viciadinha no papel, né? Antes de efetuar a dobra total, né? Para o fechamento. E se você gostar do vídeo, não esquece de curtir o nosso canal do YouTube, curtir o nosso Instagram, que a gente sempre pode usar novidades, né? Sempre tem uma ideia nova aí pra você tá completando a sua renda. Olha aí que bacana, ele já tá fazendo o encaixe ali das travas, né? Olha que legal. E aí o resultado final fica assim. E aqui seria com as forminhas dentro, né? Pode ser desse modelo, pode ser de outro modelo, a gente faz diversos tipos de forminhas também. Olha aí que legal. Ele montou agora na hora. E é isso aí, ó. Deixa aquele like, aquela curtida e segue a gente. A faca já sai emborrachada para expulsar o material depois do corte. Para facilitar a vida da pessoa que está cortando. E com o registro. Deixa aquele like, aquela curtida e segue a gente aí.